Hoje irei ensinar a vocês a como configurar o relatório CARDEX por Período MATR900 de forma correta para que possamos analisar as movimentações geradas de um produto em questão em um determinado período, seja ele das três formas de configuração por conta da aglutinação do seu custo, que pode ser por armazém, empresa ou filial. Para isso vamos acessar o estoque custos, relatórios, análises, movimentações por período. Outras ações, parâmetros. Vamos definir somente um produto e um período. Note que aqui só temos um período do mês 2, ou seja, o período do mês 31 de 1 de 2022 já foi encerrado. Então eu preciso definir a data de período inicial do meu CARDEX, sempre a data posterior ao meu último fechamento, e as demais datas posteriores às minhas movimentações, caso eu as tenha. Aqui iremos configurar o pergunte com o armazém por asterisco, asterisco, inicialmente, para termos o custo aglutinado por filial. O pergunte doc sequência deve ser classificado por S, para que seja trazido a ordem sequencial das movimentações geradas. Se for classificado como D, vai nos trazer o número dos documentos. O pergunte sequência de impressão deve ser sempre configurado por cálculo, para que possamos entender como o custo médio reordenou as movimentações geradas pelo CARDEX. A página inicial é sempre importante que seja definida como 1, para que quando você for imprimir o relatório, nos seja enviado juntamente com a tela de parâmetros. Dessa forma, o relatório MATR900, CARDEX por período, foi configurado corretamente para análise de custo desse produto, neste período, por filial. Se notarmos as movimentações que temos, veja que ele traz dois armazéns. Porque o custo, neste caso, é aglutinado por filial. Então, ele vai trazer o custo aglutinado de todos os armazéns para essa filial. Vamos dar um exemplo se o custo fosse aglutinado por armazém. Se o custo fosse aglutinado por armazém, bastaríamos alterar esse pergunte. No caso, vamos considerar o armazém 01. Veja que, dessa forma, ele me trará somente o armazém ao qual eu selecionei. E isso é para avaliar o custo aglutinado por armazém. É muito importante ter essa informação, de qual é o seu custo apropriado utilizado na sua empresa. Pode ser utilizado por armazém para verificar as movimentações geradas dentro do armazém. Mas nunca pode-se analisar o custo se for por filial. Se for por filial, deve configurar o custo sempre por filial para aglutinar os valores de todos os armazéns. Vamos agora imprimir o relatório classificando por empresa. Bastaríamos, então, alterar esse pergunte para jogo da velha, jogo da velha. Eu vou dar o nome dele, empresa erro. Veja que não é me trazido nenhuma informação. Por quê? Isso ocorre porque o seu custo não é aglutinado por empresas. Para que seja trazido as informações do produto configurado desta maneira, o seu custo deve ser aglutinado por empresa, no caso do seu parâmetro MVCUSIL. Vou fazer a alteração do parâmetro e retornar para a configuração desse mesmo Kardex. Lembrando que esse parâmetro, ele não deve ser alterado, pois é um parâmetro definido no momento de implantação da sua empresa, de acordo ao escopo e sua regra de negócio. Agora perceba que o custo foi aglutinado por empresa, ou seja, foram feitas aglutinação de todas as filiais para a empresa em que estão, fazendo assim a formação do seu custo. Se você tivesse mais movimentações de outras filiais, aqui elas lhe seriam apresentadas. Temos também uma orientação de todas essas configurações no nosso boletim. Eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo. Bem como a configuração do parâmetro MVCUSIL e a análise de custos após a impressão do Kardex. Espero que tenha ajudado e até logo! Tchau!